Jovem é feo Se prezas o sentimento E aprecias os doces zéfiros do amor Corre depressa como o vento Não chega praga A pintar uma cruz à porta Jovem moça Se vives o bater do coração Se te afogas em choro e comoção Regressa leste ao templo de onde saíste E aguarda dó pelo teu afeto A sinceridade é uma faca afiada E as correias do compromisso Não mais sabem que estrangular O enamoramento deixa máculas Manchas de vergonha e excitação Jovem amante entrega a perdição Se sentes o atroz exemplo do meu calvário Fecha os olhos Cerra os dentes E de espírito dormente Confia o membro cardíaco ao destino A noite do desespero está perante nós Despojemos-nos de avisos e roupagens e afetos E corramos nus pela floresta Gritar a morte do amor Até que a dor nos funda os ossos O sentimento é de impotência De contrariar qualquer tendência Pois é como correr cansado Sei que não vou a nenhum lado Perco a razão Sempre a bater com os dentes no chão O misantropo que há dentro de mim Oh bem ao mundo e quer ver-lhe um fim Paternalismo e senso não Estou pronto para a luta mais durão Já tenho as garras afiadas Abrirei caminho às dentadas Perco a razão Sempre a bater com os dentes no chão O misantropo que há dentro de mim Oh bem ao mundo e quer ver-lhe um fim Tanto ou valha como valha Brutante ou fina Oh, prazer de esfregar-te o caçomismo Ah, 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 ah E numa pirinca E nos sentes até o céu Reclamar do ferno Perco a razão Sempre a bater com os dentes no chão O misantropo que há dentro de mim Oh bem ao mundo e quer ver-lhe um fim Perco a razão Sempre a bater com os dentes no chão Com o cansaço que há dentro de mim Oh bem ao mundo e quer ver-lhe um fim Hoje a madança vai ser tão bonita Hoje a madança vai ser tão bonita Os humanos vão ser cozinhados Hoje os seus corpos são saboreados Hoje é dia de valsa suína Hoje é dia de alma assassina Hoje os porcos vão ser o futuro Hoje os humanos vão dormir no escuro Hoje os porcos vão ser o futuro Densam, densam Densam, densam Hoje os porcos vão ser o futuro Hoje sou filho dos deuses do mal Hoje a assassina vai ser bem real Hoje vou ser o suíno O suíno feito Hoje vou ser o grunho e dor e leito Hoje a dia de novo I'm like a hunter on a roll Got the best match all gods could throw So I'll make sure that I'll grow with you I'm like a hunter on a roll Will grow wiser than unknown If you keep these wings so free I'll suffice for you and me Oh, we are too late For we have stoned our fail For we have found a formula to make it last But I'll suffice for you and me And I'll suffice for you and me I'm like a hunter on a roll If you keep these wings like this I'll suffice for you and me I'll suffice for you and me I'll suffice for you and me Can't seem to explain to others That what we have is ours That magic would be gone If I explain how we are one Oh, we are to bail For we have started to fail For we have found a formula To make it last For we have found a formula Corro muito, corro tudo, pura graciação Tudo serve, viva a verve com o que vem à mão Fico louco, fico lobo de antecipação Eu estou e listo, não resisto a uma tentação Vindo à traça, no panar, meu alíperes caviar Sempre encherço, sempre andar, até a dor Possuído, consumido pela sedução Eu não destaco, não desisto, fora de questão Novos corpos, novas artes, sem desilusão Tudo serve, tudo é fonte de inspiração Muita gota para fumar, mil alcoices caviar Sempre encherço, sempre andar, até a dor Oh, 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 oh Oh, 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 oh O que foi? Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, sinto-me furicar Pelo que deve escalear Sempre excesso, sempre andar Até a dor Tu finge Tu não finge Substituir A CIDADE NO BRASIL O momento está chegando Mélodie Nosso son Nosso son Nosso son Voz de cigares que l'on feta Vient de sade Vient de sade Dix monstres dans mon cœur Coné n'y joan, n'y d'album L'album, 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 l'album L'album, 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 l'album Le monde est blanc, le monde si vide Nous sommes sentides, misplendides Unis par le libertinage Nous n'avons pas besoin d'âge Et toujours prêts pour l'avantage Je vous dis, faites attention Il est pire d'être bien Et d'encore Je suis Je suis Je suis Je suis Je suis Como um deserto Um fim mais que certo Seco por dentro Sem ter res para sentir Como um deserto Morto por dentro Morto o momento Como um deserto Em que beijo Sem desejo Morre o amor Puseste dor Aqui dentro Morre o amor Puseste dor Alimentou Por meu corpo Quero brilho vazio Lento Lento E o sentimento Este peito vazio Faz as honras de morto É um coração tão defunto Que o amor já venceu Que o amor já venceu O seu prazo E o atraso Em reconhecer Este drama Este drama Morto o amor Puseste dor Alimentou Sentimento Vazio 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 Morde o amor Puseste dor Alimentou Sofrimento Sofrimento Morde o amor Morde o amor Puseste dor Sentimento Vazio Vazio Morde o amor Puseste dor Alimentou Alimentou Sofrimento Morde o amor Puseste dor Aqui dentro Morde o amor Puseste dor Alimentou Currução e apagia de amor O acro sabor é um vinil que a pele se amarca Um fisca e a boca das silvas no baixo do braço No toque um assírio da borracha que o excita Despreza o embate no chicote a cana de espanca Marro a rote nos ferros a cama que lanchas Prendendo-lhe os bolsos com os deslizados neste oceano Na dança frenética que a dor ressuscita Desnurra o corpo que domina e abranda Cede a marca das unhas, da testas e dia de amor A saliva que corre da lua em saúde e faminta E no abrigo que se abre ao prazer libertino Positem-lhe o falo que há soitas e zanquem fustigas Positem-lhe o falo que há soitas e zanquem fustigas Positem-lhe o falo que há soitas e zanquem fustigas Positem-lhe o falo que há soitas e zanquem fustigas Positem-lhe o falo que há soitas e zanquem fustigas Positem-lhe o falo que há soitas e zanquem fustigas Positem-lhe o falo que há soitas e zanquem fustigas Positem-lhe o falo que há soitas e zanquem fustigas Se lhe amar que as unhas na tés luz iria Com a saliva que corre da língua e salubra e faminta E no abrigo que se abre ao prazer divertido Deposita e lhe fala o que há certeza que é festeja Saí de uma terra plantada junto ao mar Saí de uma terra onde o sol quer brilhar Terra de navegadores que não sabem nadar Gente de costas voltadas sem se querer ajudar Volta a andar, avançar Procabale, cabale, cabale Urtuga, cabale Cabale, cabale Urtuga Saí de uma terra Beijada pelo mar Saí de uma terra tão bela Que se teima em terras Terra de conquistadores Que só sabem falar Gente de costas vergadas Pelo sol e pluma Pelo sol e pluma Falta a andar Alcançar Cabale, cabale Cabale, cabale Cabale, cabale Portuga Cabale, cabale 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 Cabale, cabale, cabale Cabale, cabale, cabale Cabale, cabale, cabale Cabale, 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 cabale A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, passion, weekends, past, Inissens, generar, last. Früher war ich ein alter Land, Jetzt sammel ich mehrere Trofãn. Hú, 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 nós todos caímos. Meu pequeno, morto, meu pequeno, morto, eu vou morrer. Meu pequeno, morto, eu vou morrer. Amém. 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 Roubas-me a alma. Juro que me roubas a alma. Sem qualquer feitiço. Sem mosquício de preocupação sequer Tu chegas, tu entras E o mundo desvanece por completo Como se colhesses cerejas Estendes os teus dedos E os meus cabelos, sem sabelo Ficam pálidos, ficam secos Atingidos pelo suor e pelo medo Ficam brancos como gelo A brisa do teu suspiro Comanda o afundar de navios Deixa-me de olhos vazios Sem expressão, sem sensação Numa dormência pavorosa de prazer O teu ventre, duro e quente Gera a morte dos afetos Nados mortos, fantasmas fetos E o calor do mundo inteiro Em ruína, a desabar sobre o meu peito Tu és medusa, tu és medeia E eu com medo eterno de repousar na tua teia Deixo-me levar pelo teu doce cheiro De coração em sangue, de olhos úmidos E tolhidos pelo cansaço E no teu venenoso regaço descanso Com um suave sorriso faleço E adormeço Aqui Agora E para todo o sempre E para todo o sempre